Vamos votar nela, agora é Manuela 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 Vamos votar na Manu com o coração Meu voto tá fechado, eu não abro mão Chama a vizinha, chama a sua amiga Manuela pra prefeita, mulher adunida Aperta meia, cinco e depois confirma Cada voto conta de toda a família Volta meia, cinco e agora é ela A nossa prefeita vai ser Manuela Dessa vez eu voto na coragem Competência e esperança Manuela, Manuela, Manuela Manuela, Manuela, Manuela Vote meia, cinco, chega junto Porto Alegre quer mudança Vamos votar nela, agora é Manuela 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 Vamos votar na Manu com o coração Meu voto tá fechado, eu não abro mão Chama a vizinha, chama a sua amiga Manuela pra prefeita, mulher adunida Aperta meia, cinco e depois confirma Cada voto conta de toda a família Volta meia, cinco e agora é ela A nossa prefeita vai ser Manuela A nossa prefeita vai ser Manuela Dessa vez eu voto na coragem Competência e esperança Manuela, 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 Manuela Vamos votar nela, agora é Manuela Vamos votar nela, agora é Manuela